Bora lá pra cozinha então? Vamos lá, que eu tô ansioso pra essa receita hoje. Eu sei que a delícia do chefe hoje é de camarão, vamos saber qual é? Delícias do Chefe. Oferecimento... Olé, 47 anos. Carinho em forma de sabor. Diretor, o senhor tá mexendo no croma aí? Porque eu tô vermelho. Será que eu tô... É pra combinar, como diz a Regina, é pra combinar... Ou vocês... Ou vocês que estão... Ou vocês que estão branquinhos. Ah, eu acho que os dois. É? Vai se queimar aí, tá ligando o fogão. Eu tô com bronzeado no escritório, né? Com esse frio que eu tava fazendo. É de indução, ele só liga se puser alguma coisa que fecha a indução. E no caso, eu não fecho a indução. É, mesmo vermelho assim, mas não tô, né? Será, né? É, camarão. Hein? Acho que você correu muito pra chegar aqui, vamos... É verdade, pode ser. Calma agora. Eu corri com moto, quer dizer, não... Você não tava correndo na cozinha pra arrumar tudo? Não, não, não. Bom, o negócio é o seguinte, vermelho ou não, vamos na receita. A ideia aqui é a seguinte, dia dos pais, né? Então, dia das mães, dia dos pais, esses dias que são dias especiais, né? É, receitas especiais, lógico, né? Depois da fadada receita do coitado do coelhinho, vamos usar o camarão, que não é menos coitadinho, que também é um ser vivo, né? Vamos nessa. Aqui atrás vem gente abessa. Ó, eu vou começar fazendo uma... Na verdade não é uma maionese, mas o molhinho desse nosso salpicão de camarão. Ovos cozidos, ó, eu vou pegar a gema e vou colocar aqui, ó, a gema e a gema. Desse aqui também. Camarão que eu tô usando é um camarão maior, tá? Mas você pode fazer isso com camarões pequenos, tá? Eu usei um camarão maior e cortei. Então, logo você pode usar também camarões pequenos. A dica é cozinhar. Eu já já vou dar a dica de como cozinhar o camarão, pra que fique uma salada bem saborosa, né? E o camarão no ponto. Então, o ovo aqui, o que que nós vamos fazer, ó? Eu vou pegar um garfinho e vou dar uma quebradinha mais nessas minhas gemas. Cozidas no ponto certíssimo. Parabéns, cozinha da TV Gazeta. Cozinha de apoio. Olha, amarelinha. Espetacular. Cozimento corretíssimo do ovo. Importante, né? Senão fica aquele verde que não faz mal nenhum. Mas não é agradável, né? Quando fica verde. Na verdade, simplesmente é uma reação química do enxofre que existe no ovo. Ó, um pouquinho de azeite. E vou dar a primeira pegadinha. O tempo que eu faço isso aqui, já que eu mexi no azeite, eu posso aproveitar o embalo e mostrar pra vocês os produtos da Olé. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui é assim. A gente vai emulsionar esse ovo com azeite. O ovo cozido. Logo, seria uma maionese, né? Que nem uma maionese. Mas de ovo cozido logo, né? Afasta todos os perigos aí. O que você tem da salmonela, disso, daquilo, né? Então, fazendo isso aqui. Enquanto você vê essa maravilha de produtos. Eu uso bastante o azeite, os atomatados, né? Algumas vezes uso os doces da Olé. Mas produtos de altíssima qualidade, né? E até o final de agosto, você, todos os finais de semana, você pode ir lá no Bexiga, na Quiropita. A festa da Quiropita. Eu falei pra vocês que ia trazer uma foto. Semana que vem ainda estamos dentro da festa. Eu vou trazer uma foto de um Guinness Book e uma brachola gigante que eu fiz. Mas isso é semana que vem. Então, tá aí a Olé patrocinando essa maravilhosa feira. E é uma feira de italiano, né? Italiano entende de tomate, né? Italiano entende de azeite. Então, o produto tá atestado e comprovado. Vamos voltar pra cá. E, ó. Azeite, então. E eu fiz aqui o que seria, ó. O ovinho com a maionese, ó. Com a maionese, não. Perdão. O ovinho com o azeite. E logo, eu vou ter assim um tipo de uma maionese, né? Que não tá ligada. Mas tem os mesmos ingredientes. O ovo, o azeite, e um pouquinho de sal. Então, vai envolver levemente o meu camarão. Eu acho que é assim que você se sente, ó. Aqui do ladinho. Aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o camarão. Ó, peguei o camarão grande, eu cozinhei. Como é que eu cozinho esse camarão? Água fervendo, dois punhados de sal, ou até três. O camarão com casca. Joguei na água fervendo, tá? E deixei cozinhar por sete minutos, tá? Após esses sete minutos, eu peguei esse camarão e em água com gelo, bem gelada, e tirei da água quente e resfriei ele. Então, estanquei o cozimento dele. Ele fica firme, fácil de descascar, né? E com uma textura muito boa. Você pode fazer isso com camarão pequeno. Por que tanto sal? Porque eu tô cozinhando ele com casca, tá? Cozinha ele com a casca e depois você vai descascar. Então, essa água bem salgada. Bem quente a água, não põe ele e deixa a água ferver. Não, a água tem que tá borbulhando quando você joga os camarões dentro, tá bom? Cortei em rodelinhas e vou juntar então aqui já no meu molinho de azeite e ovo. A mesma coisa eu vou fazer com camarão. A mesma coisa que eu fiz com o camarão eu vou fazer com tomate, ó. Pedacinhos de tomate. O tomate com pele, mas sem semente, ó. Hoje não estou usando o meu tomate olé. Hoje é dia de usar um tomate fresco, né? Então, aqui vai ter que usar o tomate fresco, ó. Então, quadradinhos bem gostosos de tomate. Então, isso aqui é dia dos pais, né? Uma saladinha bem gostosa. Se você quiser enriquecer, ou seja, baratear, né? E fazer render mais, você pode usar batata cozida também nessa saladinha, né? E aí você vai aumentar, então. Vai colocar o carboidrato da batata e vai aumentar a quantidade. Logo na hora de dividir, mais gente come, tá? Desse jeito que eu estou fazendo aqui é aquela caprichada para o papai, né? Onde o camarão é o rei e vai sobressair aqui. Que nem o papai é. Eu tenho logo de cinco filhos, né? Então, se eu tiver que fazer essa salada de camarão no dia dos pais, aí eu quebro, né? Porque camarão para cinco, mais eu, mais a esposa, né? Aí já viu, né? Ó. Ovinho. Então, as claras do ovo, o tomate, o camarão, né? Vou pegar um pouquinho de salsão que vai dar o sabor bem gostoso, né? O frescor da saladinha, ó. Então, isso aqui para fazer no domingo é uma verdadeira delícia, né? Aí você pode fazer mais cedo, né? Tranquilamente. Põe na geladeira e quando a galera chegar você põe na mesa, ó. Salsão e cebola. Eu vou usar roxa, você pode usar cebola branca também, não tem nenhum problema. Eu estou usando cebola roxa que é mais bonitinho, né? Ainda mais. e o preço praticamente é similar, né? Cebolinha roxa. Eu vou juntar aqui todo mundo, ó. E vou pôr uma leve correçãozinha de sal e vou mexer. E o tempo que eu mexo, mexer com uma colher, né? E o tempo que eu mexo, você dá uma olhadinha na receita só para lembrar. É muito simples, né? Inclusive, tipo da receita que você pode agregar várias coisas que vêm na sua cabeça. Ah, e se eu puser maionese? Pode pôr, não tem nenhum problema, tá? O ovo aqui está fazendo esse sentido com o azeite, né? Então, tá aí a receita, você vai lendo enquanto eu vou mexendo que se eu for olhar a receita e ler para você, eu vou mexer e vou jogar fora do prato aqui, né? Então, tá aí. Vamos só ler o finalzinho. Aí, sal e um toquinho de salsa. E para acompanhar, eu vou usar um pouquinho de alface, alface americana, tá? Muito bem. Voltando para cá, ó, eu tenho então uma saladinha fresquinha, né? Ou uma maionese, que não é aquela maionese tradicional, né? Bem pesada, e sim leve, tá? Com o ovo e o azeite só em volta, dando o sabor, ok? Um toquinho mais de azeite, olé! e aqui já posso quase que partir para o abraço, né? Com a minha tabuinha aqui, vamos passar para cá. Vamos fazer assim e assim. Regiane, você vai sair de férias, é? Eu vou, chefe. É? Nossa, que gostoso, hein? E vai viajar? Sim! Você pode se saber para onde é? Pode! Pode sim, claro! Vou levar as crianças a brincar um pouquinho, a gente vai lá para Orlando, aí depois a gente vai ficar um tempinho na praia também, lá mesmo, na Flórida. Hã? Dá um abraço no Orlando, na minha parte, no Orlando, no Ratinho, no Ratinho, no Ratinho, lá. vamos levar a criançada lá para ver o Mickey. Gostoso, hein? Aproveitar, porque agora, depois que a neném nascer, a gente vai ficar um bom tempo sem poder pegar avião para qualquer lugar, né? Aí vai, exatamente. Então, eu vou aproveitar. E domingo é dia do papai, aí você vai, você que vai cozinhar? Não, já estaremos por lá. Ah, você já vai estar lá? A gente vai no sábado mesmo. Ah, então vai comer no castelo da princesa, né? Será? Será que ele vai gostar? Nunca tem reserva, né? É difícil ser colocado. Papais adoram comer no castelo da princesa, né? Toque bem, olha aí papais. Agora pai de duas meninas é bom gostar, né? É, aqui a ideia, então, para as mamães que vão cozinhar. Está aqui a ideia. Vamos colocar alface em volta. Alface americana, né? Que ele fica crocante, né? Bem gostoso. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Essa aqui nós vamos encaixar no super legal, mais do que bom, ótimo, ó. Salzinho, né? E aí sim. Aí, nós vamos colocar aqui no centro o nosso delicioso salpicão aspique, o nome que você der aí, ou saladinha do papai, tá? Aí vai, ó. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Essa aqui nós vamos encaixar certeiramente no super legal, ó. Pegar um pouquinho de salsa e vamos, e vamos, e você que gosta de coentro, fica bem gostoso o coentro nessa receita, viu? Eu não usei porque está assim como o coelho, parece que as pessoas têm uma certa restrição, né? Ao usar o coentro. Salsa, e agora então o toquinho de mais salsa em cima só para enfeitar. Vamos dar um up. E aí, papai? Se não tiver up, você toma um daquele azulzinho. Ó, tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Você dá risada, né? Olha aí, essa, Regiane, vou te falar, viu? Eu acho muito gostoso, tá certo? Eu também. Muito chique, né? E ainda mais leva camarão, então o papai merece, né? Mamãe também e todo mundo que comer. Gente, eu vou lavar as mãos e me vou, né? Porque já é tarde e é quarta-feira. Ainda tem muito nessa semana. Agora, tem muita coisa, né, Gabi? Hoje, o que tem? Nossa, a coisa tá... Tem bomba pra caramba. Tem muita bomba, Tem muita bomba. Se você pegava um cafezinho e sentava aqui do lado só para compartilhar. Eu fareloi, fareloi, como dizia o meu nobre amigo Jânio Quadros. Vamos lavar as mãos, enxugar e estou indo. Gente, volto seguramente na semana que vem. Semana que vem você não tá aí, né? Boas férias. Não, não estarei. Até a volta, querido. Abraço no Orlando, então. Fica com saudade das suas delícias. Ai, não, sabe o que eu esqueci? Professora, deixa eu ver aí o que a Regiane vai comer lá nos Estados Unidos, professora. Deixa eu ver. Aí tá aí, ó. Ai, pode crer. Não tem muito. Cachorro quente completo. Olha aí, ó. Um salchicha. Ai, que bacana, hein? Aí você vai comer lá? Salsicha. É, você vai, mas vai estar em inglês lá, né? Vai estar hot dog full, né, meu? É isso aí. Full hot dog. Mas como é que escreve no português aí, professora? Que nós estamos aqui, não vamos pro Orlando, não. Aí, ó. Cachorro quente completo com uma saborosa salsicha. A professora já até deu um up. Ela até adjetivou. É isso aí. Gente, em té. Tchau. Até, chefe. Até a volta. Vou acompanhar essas delícias de longe através do nosso aplicativo da TV Gazeta com toda certeza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto